Bom, repouso... ... a nossa pessoa é o que é a gente tem. Dez pra um corpo e a proteção. Olha aí, está aí, tá aí? Ele tem, tá aí? Se não, proteção. É estilo, atento. Força. E no dia e com o tempo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Lateral. Pega em fundo. Onça ombrode. Gol-pinho. Lá, os pedestres. Dois duit nomás em fundo. 도anguei tem fundo. Deixante ombrode. Descubrode duit. 42 00h tem ombrode. Pega em fundo. Lá, asamorei tem fundo. Se você não usa o meu首 de 3 emenda, 3 emenda, 3 emenda, 3 emenda, 4 emenda, 3 emenda, 3 emenda Como você não é? É isso aí